JôMotos, a número 1 de Cuiabá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A número um de Cuiabá. 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 A número um de Cuiabá. 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 A número um de Cuiabá. A número um de Cuiabá. 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 A número um de Cuiabá. 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 A número um de Cuiabá. Chegou no meu espaço, andando no pedaço O amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, cansou bem o compasso De prazer, levantou poeira 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 Levantou poeira O amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, cansou bem o compasso De prazer, levantou poeira Levantou poeira 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 Levantou poeira E a cara de você cantar Poeira Poeira Levantou poeira Eu disse levantou poeira Levantou poeira Poeira Entre em contato com DJ Teco 065-9606-5248 2 2 1 Mas Jô Motos, a número um de Cuiabá. Viva em tempo, só toca as melhores. Jô Motos, a número um de Cuiabá. Viva em tempo, só toca as melhores. Jô Motos, a número um de Cuiabá. 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 Deus te abençoe. Jô Rotos, a número 1 de Cuiabá. 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 Jô Motos, a número um de Cuiabá. Jô Motos. Jô Motos, a número um de Cuiabá. 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 A Número 1 de Cuiabá Acesse agora o site que é um sucesso www.djteco.com.br 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 A Número 1 de Cuiabá www.djteco.com.br 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. What's inside of me? Tchau, you say. What's inside of me? What's inside of me? DJ Teco Toca as melhores As melhores Jô Motos A número um de Cuiabá 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 Toca as melhores As melhores Cuiabá A número um de 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 Cuiabá